Olá, olá, olá vocês! Perdão aí, perdão, mas hoje nós vamos começar um workshop onde eu vou ensinar vocês a montarem uma aventura usando frentes de aventuras do jogo Dungeon World, é um mecanismo que eles têm no próprio sistema, só que eu também vou aproveitar e mostrar como é tão simples usar ele em outros sistemas também. E é um jeito maravilhoso e muito fácil de se organizar, beleza? Vamos começar. Não é? Muita coisa, Edu. Aí, show de bola! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser uma aula que faz tempo que eu quero dar, umas dicas aí. Vou colocar aquela musiquinha marota. Vou colocar bem baixinho. E vocês vão me falando se o som, como é que tá o som, tá? Hoje, cara, hoje eu não sei quanto tempo vai demorar essa live, né? Talvez ela não seja muito longa, mas eu vou criar uma aventura usando Dungeon World, né? Só as coisas de Dungeon World. Vou falar mais ou menos como que eu gosto de utilizar elas quando eu narro. Eu gosto muito de narrar campanha de Dungeon World, elas são muito legais. Dungeon World traz pra mim exatamente tudo o que eu sempre quis quando eu narrava D&D. Tô falando que é o melhor sistema. Tô falando que é o melhor sistema pro tipo de jogo que eu gosto de dar em fantasia medieval, quando eu quero um jogo rápido, um jogo amarrado, principalmente nos personagens, tá? E sejam todos muito bem-vindos. Aqui de começo nós temos Verena Pop, Victor Martinez, Juarez Augusto e Gilvan Gouveia. Falei certo? É Gilvan ou Gilvan? Não sei. Não sei. Fica um mistério. Fica, né? Como é que vai funcionar? Eu vou abrir. Primeira coisa, eu vou ler pra vocês a página do Frente de Aventura. Eu vou comentar com vocês sobre o Relógio do Apocalipse, do Apocalipse in Gaini, que é um livro que vai vir em português. Então fiquem espertos aí com a Secular. Vocês podem ficar atentos, mas eu vou explicar mais ou menos como ele funciona, porque é uma ferramenta de mestre muito boa, muito fácil de utilizar. O Sombras Urbanas usa, aliás, nos jogos, tá? Mas é isso. Vamos começar, né? Quem tiver aí no chat, é Gil, Gilvan Gouveia. Então, pra quem fala aqui, agora todo mundo sabe. Vamos começar? Vamos começar, vamos começar logo com essa belezura, essa coisa gostosa, essa coisa linda, maravilhosa, que é o Dungeon Board, correto? Ah, não sei se vocês viram, eu dei uma tratadinha. Agora eu tenho aqui essa caixinha, né, verdinha, que eu tava achando meio feinho, pra falar a verdade. E, obviamente, nós temos no canto esquerdo, pra mim, e provavelmente esquerdo pra vocês, alguma das nossas redes sociais. O Medium, o Instagram e o Facebook. Tá? O YouTube, normalmente quem tá assistindo aqui, tá vendo. Provavelmente você também pode estar... Eu tô subindo aos poucos no Facebook, os vídeos, então você também deve estar vendo no Facebook. Mas o que importa é que é só escrever RPG Notícias no Google que você vai achar todas as nossas redes sociais. Inclusive o Pinterest, que tá bombando. Hoje eu subi quase 100 imagens de mulheres de fantasia medieval, na tabela de board game, de board de inspiração de fantasia medieval, altamente qualidade, nada sexualizado, e sem as malditas peitas de armadura, que é a coisa mais mal feita, que me tira o tesão de ver, assim. Pô, Veredo, eu te ensino, é fácil, cara. É fácil. Essas coisas de ensinar a fazer layout, de fazer live, eu tô guardando pra quando a gente tiver um financiamento recorrente concreto. que aí já é uma aula paga. É uma aula paga. Tomando meu café, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não sabe, ou pra quem está assistindo no futuro, meu nome é Leandro Pug, do RPG Notícias, eu cuido da parte de conteúdo e marketing digital do canal. Nós também contamos com o Tiago Rosa e Nina Bichara, que cuidam da parte de editoração. Então, o Medium, se tá melhor, e tá melhor, é claramente por causa desses dois fabulosos profissionais. Tanto a Nina quanto o Tiago também produzem conteúdo de RPG em outros lugares, principalmente na criação de jogos. Fiquem atentos. O Caribe Dei Soutes, a criação do Tiago, e editoração da Nina, e barra criadora, porque ela criou muitas coisas do cenário. E na parte financeira, nosso chefinho maravilhoso, o chefe é o dono do rolê, ele que manda, é o Rafael Cruz, que é um gênio de negócios, e manja muito de financiamento coletivo, e tem um ótimo gosto pra repetir. Também me ajuda no Instagram, a Pebel, ou Isabel Olaíque, que com sorte deve estar no chat ou não, não sei agora no momento. E a Evein cuida do Twitter, com essas ajudas aí, e obviamente com futuras necessidades de pagamento, nós estamos tentando fazer o repetir um texto, ficar cada vez mais profissional, tá? Os links já estão na descrição, eu não sei se eles estão aparecendo quando eu faço o vídeo, porém, teoricamente é pra estar na descrição aqui, eu coloquei tanto no YouTube, quanto na descrição aqui do Streamlabs, então a maioria dos links do qual eu já imaginei que eu ia falar, eu coloquei lá, eu esqueci de colocar da onde eu tô, tá vindo esse som de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas é do site chamado Tabletop Audio, na minha opinião, o melhor site de áudio pra RPG, ele é gratuito, eu sou Patreon dele há vários meses já, acho que quase um ano, porque vale cada centavo, e você não precisa, tá? O Patreon é simplesmente porque você quer ajudar o cara, e esse cara merece, esse cara faz um trabalho fenomenal, sempre trazendo conteúdo bom de áudio aí pra RPG, beleza? Mas chega de mim, chega de malar, chega de gravar, está na hora da gente falar do quê? Dungeon World. Pra quem não conhece, Dungeon World é um jogo que você pode encontrar, traduzido no site da Secular, mas, dando as palavras ao Júlio, caso você queira comprar esse jogo, ele recomendou dar uma esperada, porque o site da Secular vai mudar, e teremos surpresas, então, provavelmente o preço pode mudar, ou deve rolar alguma promoção, de lançamento de site, então fiquem espertos. Mesmo assim, isso não é um problema, tá? Eu vou mostrar pra vocês, que obviamente, se não for uma barreira pra vocês, opa, isso aqui eu não quero, adeus. Se não for uma barreira pra vocês, aqui ó, vocês escrevem, Dungeon World, depois eu vou colocar esse link na descrição também, SRD, S de sapo, R de rato, e D de delícia, que sou eu. Você escreve isso, a primeira opção que vai aparecer, vai ter esses menus, chama Dungeon World, SRD, e você tem todas as regras, inclusive a classe extra, Immolator, que também vem traduzida, você tem aqui todas as regrinhas, você clica aqui, tem um monte de coisa, tem um monte de site também, com outras regras também, você pode ver, todos esses sites aqui tem as regras completas, 5ª edição tem só o básico, mas ainda tá lá, então, tudo que você quiser, tá aqui, inclusive a parte de frentes, que é onde a gente vai focar, estão aqui, mas a gente não vai precisar usar o inglês, porque nós temos o livro em português, esse livro aqui, no caso, foi comprado por mim, na verdade, eu tive que pedir pro Júlio mandar, porque o meu PDF sumiu, eu não tava com o que me pegar, mas é isso, Dungeon World, tá, a capa é de Emily D'Liz, aí tem várias ilustrações de uma galera aqui, mas, sinceramente, eu não sou muito fã das ilustrações internas, a capa é de Nate Marcel, contra a capa de Kyle Keren, design de Eduardo Caetano, grande nome aqui, no Brasil, mas é baseado no original de Seiji da Torra, é um dos caras que criou esse jogo, que, aliás, não tá aqui o nome, cadê? Cadê o nome do safado? É do Adam Cobble, acho que tá aqui, ó, acho que tá aqui, opa, do La Torra e do Coeble, Adam Cobble, o Adam Cobble é um dos game designers que eu mais estou seguindo, um dos produtores de conteúdos que eu mais estou seguindo, um tesão, o cara manja muito, tá, é, temos aqui as páginas, alguns detalhes, mimimis, Eduardo, a revisão foi de João Felipe Santos, tradução foi do Thiago Marinho, a diagramação foi do Eduardo Caetano e Rafael Rocha, também outro cara muito fera, os colaboradores desse projeto foi Francisco Leraújo, Igor Toscano, João Mariano e Júlio Matos e Icaro Tavares, e eles fazem agradecimentos a Fernando Alves, Guilherme Moraes, Renan Santos e Rei Uzi Jr. pelas dicas e sugestões, sempre é bom a gente falar, né, dessa galera, é, o, esse jogo é conhecido, ele, é, por ser Powered by Apocalypse, isso quer dizer que ele é empoderado pelo Apocalipse, que seria o World of Apocalypse, que é o primeiro jogo que foi criado usando esse tipo de regra, e o Adam Cobb, ele faz um comentário muito interessante sobre esse jogo, e dos jogos chamados, baseados em PTBA, ou, PTBA, não lembro qual que é no português, mas assim, Apocalypse in Guy, né, usando as regras do Apocalypse, porque assim, diferente do D&D, isso é muito verdade, principalmente quando você vê jogos como, é, Blaze in the Dark, que é um jogo que tá na Redbox, muito bom por sinal, é, aliás, vou pôr o link dele também aí pra baixo, é, é porque, o negócio do Apocalypse World não é tanto você usar as regras, por exemplo, Desmortos, é, é, Powered by Apocalypse, é isso, PBBA, é, é, ele é, ele não usa dados, por exemplo, né, o Desmortos, que tá pela fábrica editora, também vou colocar o link aí depois, deixa eu te anotar aqui, porque tipo, não, eu vou esquecer, é, opa, o que que eu tenho que pôr? Redbox, Blade in the Dark, e fábrica Desmortos, beleza, esses dois jogos, eles usam conceitos do Dungeon World, isso é muito, do Apocalypse World, na verdade, que tem a ver com, é, jogue para descobrir o que está acontecendo, então, normalmente você não tem um cenário base, para jogar Dungeon World, você pode ter, mas, não vai estragar a sua experiência, mas vai limitar a sua experiência, tudo que for criado antecipadamente, vai limitar a experiência, você pode criar coisas em aberto, então, por exemplo, em vez de falar, ah, a cidade de Hilarien, é uma cidade élfica, que fica nas árvores, não, você pode pôr, cidade élfica, porque aí você quer que tenha uma cidade élfica lá, e aí os detalhes vão ser descobertos, quando você joga, principalmente com as jogadas dos jogadores, por quê? Nessa parte, eu vou dar uma explicação muito rápida, para quem não conhece, das regras do jogo, que é, jogando o jogo, eu acho que nem isso aqui, temos, delicinha, delicinha, por exemplo, eu não gosto dessa arte, vou ser bem sincero, esse jogo merecia artes muito melhores, mas é o que a gente tem para hoje, está aqui, fazendo movimentos, o jogo rola em torno desse conceito, que é chamado de movimentos, no Dungeon World, Adalto Nelto, um beijo para você, então, como é que funciona o rolê de fazendo movimentos? É assim que eu gosto de narrar, é assim que eu gosto que os meus jogadores se comportem, eu chego para vocês, por exemplo, e começo o jogo, e falo, Adalto, o seguinte, cara, seu guerreiro, ele acabou de virar num beco, indo arrumar a sua armadura, procurando um ferreiro para arrumar a sua armadura na cidade, quando você nota alguma sombra se movendo, tanto à frente quanto atrás, logo você se vê cercado por três bandidos, um está na frente com uma cara de safado, e dois atrás, o que você faz? Nesse momento, na maioria dos jogos, você fala, ah, eu vou usar minha magia de fogo, ah, eu vou usar meu cleave, eu vou dar charge, aqui não, aqui o Adalto chegar aí, e falar, ah, como eu estou vendo que eu estou secado, eu vou chutar um barril na cara do da frente, vou correr para os trás, e aí eu posso chegar e falar, beleza, você conseguiu, mas, talvez eu ache que isso pode criar complicações, isso pode, eu quero saber o que vai acontecer, e aí eu peço para o Adalto, é, Adalto, você está desencadeando nesse momento, desafiar o perigo, você está tentando dar uma pica na coisa, aí nesse caso eu falaria, você pode usar sua destreza ou sua força, o que você achar mais conveniente, isso vai mudar a descrição da cena, faz o seu teste, e a gente vai ver o que acontece, quando ele joga os dados, ele vai jogar 2d6, somar o bônus de força dele, se ele tirar 10 ou mais, ele consegue com muito sucesso, ele consegue fazer exatamente o que ele queria, se ele tira 7 a 9, ele consegue mais a um preço, então por exemplo, ele pode, na hora que ele chuta o barril, vai no cara, mas o barril explode, e cria uma área escorregadia, assim, um óleo lá nojento no chão, que aí vai ficar mais perigoso lutar, e se ele tirar 6, ele vai, provavelmente falhar, ou desencadear o movimento do mestre, um desses movimentos, pode ser simplesmente, mais bandidos surgem, ele não chega a tomar dano, mas quando ele, eu falo que ele consegue chutar o barril, ele estabiliza 1, só que ele nota, que quando ele chuta, dois caras estão com bestas no telhado, então aumenta o perigo, porque ele tira um 6, só que toda hora que algum jogador tira 6, e normalmente falhar, ele ganha 1 ponto de experiência, essa é a base do jogo de Dungeon World, aí você vai ter movimentos mágicos, movimentos específicos para as classes, que vão permitir que cada classe faça algumas coisas, e você saber mais ou menos o que todos fazem, o mestre também tem ferramentas desse tipo, tem movimentos específicos para o narrador, que ajuda a desencadear a aventura, e a você se inspirar, para saber o que vai acontecer na aventura, então você não precisa ser, o mestre de improvisação, porque esse jogo tem ferramentas para você improvisar, e essa é uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo, quando você vai jogar Dungeon World, ele recomenda que a primeira sessão, seja literalmente sem preparo, você senta na mesa, os jogadores vão contar sobre os personagens deles, enquanto montam, vão criar vínculos entre eles, e esses vínculos, e algumas perguntas que você vai fazer, do tipo, os elfos são comuns, os elfos são raros, você vem de onde? Qual é o nome da cidade? Quem te treinou como guerreiro? Onde você aprendeu magia? E como ela funciona? Então, você vai anotando, isso é muito importante, é um jogo onde é muito importante você anotar, ou com palavras-chave, ou em detalhes, fica a seu gosto, a seu critério, mas anotar todas as informações, que os jogadores vão dar, porque isso vai começar a popular o mundo, de pessoas, de coisas, de lendas, e provavelmente de aventura, e aí o jogo recomenda, você começar o jogo com uma ação, você pode começar com eles presos, você pode começar com eles, correndo de algum inimigo, e deixar eles morrendo, vocês podem ver, no Era do Caos, eu chamei a galera para jogar, e eu não preparei absolutamente nada, era uma ideia que eu estava querendo há muito tempo, da galera fugindo de algo, e eles escreveram, eles criaram um programa, e todo jogo no Era do Caos, no primeiro episódio, foi formado com a gente, jogando e fazendo perguntas, saca? E isso foi muito legal, só que aí, quando você acaba o jogo, na primeira sessão sua, você vai ter um monte de perguntas e respostas, perguntas respondidas, durante o jogo, isso vai andar ainda mais para frente, possivelmente eles vão concluir a aventura, voltando para alguma civilização, ou pelo menos, indo para alguma civilização, e você já vai ter algumas informações, para você bolar, as famosas, frentes de aventura. Então assim, nessa primeira parte do vídeo, a gente vai montar juntos aqui, uma aventura, a gente vai montar uma frente de aventura, e eu vou explicar, mais ou menos, como é que funciona esse rolê, cadê as frentes? Frentes, frentes de aventuras, onde estão? Aqui estão. Primeiro vamos dar uma lida, se alguém tiver alguma pergunta, por favor faça no chat, se eu não responder, ou você quer ter certeza que eu vou responder, manda no superchat, apenas, começa ao dois reais, mas se a pergunta for muito longa, fica mais caro, que eu lembro que colou isso aí comigo, mas é mais garantido que eu veja a pergunta, porque às vezes a galera fica falando, e é isso aí. Então lá, frentes são tomos de conhecimento secreto, pertencentes ao MG, ou Mestre de Júnior. Cada um é uma coleção de perigos interligados, ameaças aos personagens, aos povos lugares e coisas com os quais eles se importam. Também inclui uma ou mais desgraças eminentes, as coisas horríveis que podem acontecer, sem a intervenção dos personagens, e isso é muito importante. frentes vem, obviamente, da expressão, lutar em duas frentes, que é exatamente onde você quer os personagens, cercados de perigos, ameaças e aventura. Frentes são construídas fora do jogo, uma diversão solitária para o MG, entre as sessões, esfregando suas mãos e gargalhando de forma maligna para si próprio, enquanto desenvolve os inimigos com quais irá desafiar os jogadores. Você pode ajustar suas frentes ao longo da partida, quem sabe quando a inspiração vai chegar, mas o grosso delas virá da preparação entre as sessões. Importante. Essas frentes servem para ajudar a organizar seus pensamentos a respeito da oposição que os personagens irão enfrentar. Nelas estarão contidas anotações, ideias e planos relacionados a essas forças de oposição. Quando estiver preso em alguma situação sem saber o que fazer, você irá se voltar para suas frentes e pensar, ah sim, então é isso que eu deveria fazer. Essa parte é muito importante. Lembra que eu falei de inspiração? De improvisação? As frentes vão servir exatamente isso. O jogo vai andar como sempre, mas toda hora que você... O que vai acontecer agora? Você vai ter isso anotado. Considere-as como ferramentas de organização, além de inspiração para confusões presentes e futuras. Quando estiver construindo frentes, pense a respeito de todos os habitantes estranhos de uma masmorra, as hordas violentas e cultos antigos que gostaria de ver em seu jogo. Pense da forma ampla, e depois, enquanto constrói os perigos em suas frentes, você irá peneirar essas ideias. Quando estiver escrevendo a frente de campanha, pense nos temas que aparecerão a cada sessão. Quando estiver escrevendo as frentes de aventura, pense no que será importante aqui e agora. Após escrever algumas delas, você estará equipado com todas as ferramentas necessárias para desafiar os jogadores e pronto para começar a jogar no jogo forte. Enfim, essa é a melhor parte, essa parte principal. Aí, obviamente, o livro desenvolve esse texto cada vez mais e explica, finalmente, como que a gente vai criar uma frente de aventura. Num momento, a gente vai pensar numa aventura. Então, a gente vai criar de dois a três perigos. Eu acho que eu vou criar dois perigos, vai ser uma coisa extremamente simples, né? Lidar bem com o que é negócio de duas frentes. A gente vai escolher um desastre em mente para cada perigo. A gente vai adicionar impressagens terríveis. Como é uma aventura, a gente vai criar, no máximo, três para a frente de aventura. E a gente vai recomendar de três a cinco para a campanha. E escrever de uma a três perguntas a respeito do que está em jogo. E também vamos listar o elenco que está, principalmente, à frente. Só que eu sou o Leandro Pugliese. Conhecido como Leandro Pui ou Mestre Pui. Grossens. Então, gente, é o seguinte. Escolher de fumble é crítico. Porque é o seguinte. A gente vai rolar aleatória. Ah, eu adoro rolar aleatória. Eu recomendo rolar aleatória. Porque aí você vai estimular a sua imaginação ainda mais. E outra também. Se você tiver algo planejado, por exemplo, Ah, eu quero muito que o jogo lide com organizações ambiciosas. Ah, eu quero que lide com forças planares. Mas você não sabe qual outro perigo iminente vai ter. Então, você joga um dado e descobre. No caso aqui, nós temos cinco opções. Elas são extremamente amplas para um jogo de fantasia. Então, vai ser muito tranquilo. O Júlio César fez uma pergunta muito interessante. Se eu recomendo o Dungeon World para One Shots, recomendo muito. Porque, mesmo assim, eu ainda notei, principalmente em eventos. Se não for um evento, foda-se. Mas em eventos, eu recomendo muito você preparar as fichas antes. Então, você monta as fichas de todos os personagens. Deixa apenas os vínculos não preenchidos. que eles irão escolher e vai ser muito rápido. Você vai levar 10, 15 minutos na parte de explicar regras e criação de ficha. E você já pode começar rapidamente. O que é muito importante, principalmente em eventos. Então, sim. Eu recomendo o Dungeon World para One Shot. Eu estou até pensando em criar alguns documentos para especializar essas aventuras do One Shot. Para realmente durarem um tempo de, no máximo, 3, 4 horas. E ter uma base já para o mestre para facilitar a vida dele. Eu quero ver isso com o Júlio. Eu não avisei isso para ele. Porque o Júlio Matos é alguém que está sempre aí dentro dos rolês de jogos apocalipse. Então, eu acho que vai ficar legal esse trabalho. Como é que a gente vai jogar aleatório? A gente vai ter que usar isso aqui e esse documento. Esse documento aqui eu fiz um novo, Frente de Aventuras. Especialmente para esse workshop que vamos fazer. Onde a gente vai anotar aqui alguns detalhes que a gente quer para esses dois perigos. Aqui embaixo, nesse mesmo documento, nós temos as cinco perigos principais. E a lista de movimento deles. Isso aqui é muito bom para o mestre. Porque ele preenche, imprime e ele já tem os movimentos num lugar só para acontecer. Esses movimentos específicos, deixa eu até aumentar aqui para a gente ver melhor. Por exemplo, vamos supor que alguém está fazendo alguma coisa que você acredite que tem a ver com a organização ambiciosa que você criou. E o cara tirou seis. Isso desencadeia um movimento, um dos vários movimentos. Alguns movimentos que você acaba criando. E um deles é atacar alguém por meios furtivos. Isso pode significar que um dos jogadores, quando estiver dormindo ou solitário, vai ser atacado. Talvez por sequestro ou assassinato. Ou algum NPC importante. Então as ações dos jogadores vão desencadear isso. Você pode vincular aqueles seis a essa ação. Ou simplesmente pode ser alguma coisa que estava planejada nos planos desse grupo. Então esses movimentos são muito importantes exatamente para te dar textura, que é uma palavra que o Balbi usa e usa muito bem. Mas vai te dar textura na hora de você narrar. Adalto vem com outra pergunta. Pug, tem algum lugar para criar a ficha rapidamente, tipo app ou site de criação de ficha? Cara, eu acho que tem fichas preenchíveis do Dungeon World. Deve ter com certeza. Mas não são necessárias. Para ficha não são necessárias. Essa ficha de frente de aventura, especialmente, eu tenho o link disponível que eu já vou pegar aqui para vocês. Que vocês vão poder pegar e usar. Ela também está na descrição. Então, cadê? Aqui, ó. Pronto. Peguei o link. Vou jogar o link aqui. Quem não preencheu esse formulário. Ontem eu passei esse formulário. Vocês vão entrar, vai ter um formulário. E aí, preenchendo esse formulário, vocês recebem o link do documento. Lembrando que esse formulário é simples a gente mandar amanhã, sexta-feira. Eu devo mandar no final da tarde um e-mail para todo mundo presente. Onde a gente vai falar das últimas notícias que saíram no Medium. Os últimos vídeos que saíram. Algumas promoções que podem acontecer. Não sei se amanhã vai ter. Amanhã vai ter sim. Amanhã vai ter sim. Exclusivo para quem for assinatura, assim, aliás. Vai ser bem da hora. Uma é para... Vou dar spoiler aqui. Se você está vendo no futuro, esse spoiler deve durar. Então, a gente vai sortear um livro do Sétimo Mar físico. A partir do momento que a gente chegar em 10 mil no Instagram. Nós já acabamos de bater 8 mil. Era a meta que a gente precisava na nossa organização. Para começar essa promoção. E também, a partir de terça-feira que vem, de todas as lives, vai rolar uma tagzinha, um cupom de desconto para o livro Bel Regarde, que eu também consegui. E esse desconto vai rolar até acabar a aventura. Em todas as lives, né? Não vai ser só nas lives. Vai ser a partir da frente, assim. A partir da frente. Existe algo melhor que um ouvinte para jogar online? Cara, na minha opinião, ainda não. Mas o Fantasy Ground foi financiado hoje, ou vai ser hoje. E eu estou babando, viu? Eu não pude financiar, mas eu estou querendo. Estou atento. Estou muito atento. Beleza. Ah, esse tamanho está bom, gente. Esse tamanho está bom. Então, nós vamos para a frente aqui, para a gente mandar ver aqui nas frentes de perigo. Toda hora que eu acabar o tema, eu vou tentar esconder as perguntas que vocês estão fazendo, porque esse verão a gente não acaba nunca, né? Então, primeira coisa, a gente quer... Aqui você daria o nome da frente, então... Vamos ver. Os perigos de... E eu deixo vocês escolherem, tá? Eu podia escrever certo? Acho que eu posso, né? Os perigos de alguma coisa. Vocês podem escolher o nome que quiserem, mas vocês podem esperar e ver o que sai aqui na nossa frente de aventura. Lembrando que eu vou jogar aleatório porque eu quero, tá? Não é porque você precisa jogar aleatório. Eu recomendo porque eu acho legal, mas eu sou uma pessoa do caos, né? Aliás, vamos aqui abrir um bom vídeo para jogar dadinhos, que eu não fiz isso. Se bem que eu acho que dá para rodar aqui. Deixa eu jogar um D6. Pô, era para dar. Poxa. Poxa. Deixa eu ver aqui nos comandos. Ah, deu certo. Puta, cara. Rolou um 3. Ah, estou feliz. Estou feliz. Vocês viram o futuro. Vocês viram o meu futuro do chat, cara. Não acredito. Agora eu não sei. Vocês devem ter visto o D6. Eu não sei. Puxa, eu não sei como é que funciona isso aí. Então, dane-se aqui. Não preciso de você. 3 vai ser o perigo inimigos arcanos. Inimigos arcanos? Quem seria um vós? Quem seria um vós? Aí, vereda. Agora eu vou jogar de novo. D6 aqui para vocês. E a gente vai ver. Não vai repetir, mas se sair 3 de novo, vou pegar o 2. Vou pegar o anterior. Se sair igual, a gente pega o anterior. Saiu 1. Um é tenso. Organizações ambiciosas. É bom que esses perigos conversam bem um contra o outro. A gente tem que definir melhor o que são esses perigos. Aí, para isso, a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 1, 2, 6. Dados no chat. Tem todos os dados. Vocês podem se divertir à vontade. Todos os dados clássicos que tem aí no chat funcionando, aparentemente. Não, não é falha crítica. É só o número 1. Aqui é só uma jogada aleatória. Entendeu? Um de novo. Então, é o bem desviado. O impulso deles é fazer o que é certo independente do custo. A gente vai copiar o impulso. Ô, demônio. A gente vai copiar o impulso. E aqui a gente coloca qual que é. Fazer o que é certo independente do custo. E aí a gente já pode pensar. Então, aqui, cara, provavelmente vai ser a ordem. Ordem. Não precisamos. A gente sabe que é uma organização ambiciosa. Que tem com a ordem do vocês escolhem. Não sei. Não sei. Ô, louco. Não é também tão cabuloso. Não tem o fã de dice, não. É só os dados. Tem o D20 e tal. Não, eu vou ler que rola um delay. Mas ele funciona. Então, fazer o que é certo independente do custo. Eu vou esperar para vocês escolherem o nome da ordem. A ordem do... Não sei o que. Não sei o nome que vai ser. Tem um... Eu lembro que tem... O exemplo é a ordem do amanhecer. Exatamente nessa coluna, ironicamente. Então, beleza. A gente já jogou aleatório. Os movimentos já estão aqui no documento. Vocês podem ver. Atacar alguém por meios furtivos. Atacar alguém diretamente. Com uma gangue ou um atacante. Absorver ou subornar alguém importante. Um aliado. Influenciar uma instituição poderosa. Estabelecer um novo comando. Tomar territórios ou recursos. Negociar um pacto. Ou observar um oponente potencial detalhadamente. Então, o que isso quer dizer? Pô, cada outro neto. Rolou um... Eu escrevi com a minha linguagem ainda. Você viu? Então, o que acontece? Esses caras, eles... Quando essa organização agir por causa de um seis que o grupo rolou, qualquer seis, qualquer lugar, em qualquer momento, se você achar que é válido, você pode ativar um desses movimentos. E isso, possivelmente, vai avançar os planos desse grupo. Que a gente não sabe ainda. Beleza. Aí nós temos agora a parte dos... Aqui. Arcano é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou rolar um dano. Rafael Cardoso, o link está na descrição. Mas sim, eu fiz essa tabela para vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é preencher um formulário no qual eu irei enviar e-mails com notícias e novidades. E eu vou rolar um D8. Os caras, vocês não podem ver uns dados, né? Vocês estão muito loucos aí, por exemplo, dando dados. Eu gostaria que vocês também pensassem no nome da aventura e do... Exigir um sacrifício. Ah, não. Isso aqui é movimento burro. Pô, saiu sete, né? Então, poss... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é um Lorde dos Mortos-Vivos. Vixi. É, Dungeon Warrior não é para todos, não. Não é para todos, não. Esse aqui eu vou até deixar o nome aqui. E o impulso dele é buscar a verdadeira imortalidade. Isso é muito interessante, né? Pelo menos eu acho. É... Ah, esqueci. Aqui a gente põe o tipo idiota. Idiota. É bom para a gente não esquecer, né? Inímicos arcanos. E organizações criminosas. Não, ambiciosas. Vem, demônio. Beleza. Elenco. A gente vai criar alguns nomes, né? Uma pequena descrição para a gente saber quem que participa, quem são os atores principais dessas duas aventuras. A gente tem que descobrir o que que está em jogo para... 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 para esses... dentro dessas aventuras. Eu não lembro se a gente tem aqui também. Ah, a gente tem desastre iminente e presságeos terríveis. Aí, presságeos terríveis a gente vai ter que escolher. Mas o desastre iminente, a gente vai rolar aleatório também. Então a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Show. Show. Vamos jogar aqui um D6. Aqui é no chat. Aqui é direto no chat. Exatamente, Foros. É, então. O Dungeon World, ele é perigoso no sentido que a narrativa é mais importante. Não é que é mais importante que o sistema, que as regras, mas a narrativa é tão importante ou faz parte das regras. Então, por exemplo, se quando você pensa no dragão, não faz sentido ele ser ferido por armas não mágicas, a não ser que o grupo possui armas mágicas, eles não vão conseguir ferir esse dragão. Não adianta nem com espada, não adianta que magia vai funcionar, as mágicas vão funcionar e tudo mais. Rolê um cinco. Então, o Dud Andete, ele quer empobrecimento. Isso quer dizer escravidão, abandono da bondade e do que é correto. Bem, como ele procura a imortalidade, onde ele pôs o abandono da bondade e do que é correto. E eu acho interessante, que é o desastre iminente, que é esse aqui. O termo que ele usou... Opa. Ué, por que tu não tá coisado? Mas não. Fica assim, então. Qual que é a letra? Shadows. Porque quer dizer que provavelmente esse morto-vivo, Lorde dos Mortos, né? É Lorde dos Mortos-Vivos. Talvez ele tenha se tornado um morto-vivo porque ele queria fazer o bem. Aliás, é um plot de uma campanha minha. Não posso procurar? Que demônio. Ah, gente, vai ficar assim. Sério, não pôr uma fonte, não. Sim, exatamente. Fernando José de Lima falou um negócio muito importante. Leia esse sistema. Esse sistema é muito divertido, mas ele vai te fazer ser um mestre melhor. Fato. Eu uso muitos conceitos, muitas... Não é regra, mas coisas que você acaba aprendendo que vão facilitar a sua vida na hora de narrar. Um dos exemplos é... É isso aqui que a gente tá fazendo agora, tá? Deixa eu ser... Vou escrever assim, é mais fácil. Ainda bem que você usa a inteligência, né? Pronto. Ah, pronto. Então, o desastre iminente é o abandono da bondade e do que é correto. O que isso quer dizer? Se essa aventura ser concluir, isso aqui vai acontecer. Então, muito provavelmente, mortos-vivos vão se levantar, alguma coisa do tipo, ao ponto de que vai acontecer um abandono da bondade e do que é correto pelas pessoas. Ou de uma cidade, ou de uma vila, não importa a escala. Mas é isso que vai acontecer. Talvez os deuses não atendam mais os pedidos. Enfim, você vai... Vai depender de como for o andar do jogo, né? E pros nossos queridos... Outro D6. D6 aqui. Eu procuro usar a ideia de vínculo sempre assim. Vínculos são muito importantes. Vínculos você pode usar em qualquer sistema. Não faz sentido não usar. Rolê um 4, 1, 2, 3, 4. Usubers são a corrente da ordem que se desfaz alguém retirado do seu lugar de direito. Cara, vamos colocar esse alguém retirado de um lugar de direito. Porque eu acho que vai rolar aquele famoso... ditadura religiosa, sabe? Aí, beleza. Deixa eu copiar aqui pra pegar a mesma informatação. Sai, demônio. Aí. Tá rolando Eminem aqui na rua. Espero que vocês não estejam ouvindo. Então, não precisa ser necessariamente mundial, tá? Dungeon World normalmente é bem local. O jogo pode acabar indo com uma parada mundial. Mas, né? Não é... Não é necessário que isso aconteça. Muito bem. Nós precisamos de um nome desse Lich. E aí, obviamente... Ó. Eu preciso de um nome pro Lich. Eu quero o Lich. E eu vou pôr o... A gente vai ter o Lich. O Arauto. Arauto. Que é alguém que vai anunciar esse cara, né? Esse Lich. É um Lich, gente. Até segunda hora é um Lich. Pode ser Mamumi. Alguma coisa. Eu deixo vocês escolherem. E eu quero um agente desse Lich. Um traidor. Eu quero um traidor que trabalhou pra esse Lich. E tá querendo impedir que ele faça o que ele consiga. O Lorde Vampiro. O Lorde Vampiro. Show. Então nós temos três personagens que vão ser importantes aqui. Arauto. Show. Depois a gente dá mais detalhes. Bom, agora, né? Eu preciso de nome pra ele, gente. Vocês podem... Vamos colocando os nomes. O nome, se eu gostar... Eu vou colocar o primeiro. Bem, o Lich não vou nem colocar que ele é o Lorde. Traidor. Que não quer que o Lich vença. Não quer dizer que ele é o Lorde. Ele só tá contra o Lich. Inimigo de inimigo meu é amigo meu. E o Arauto. Aquele que irá anunciar o fim do bem. Meu Deus, que pesado. Drone. O Drone não é nome. Ah, o cara é um Drone. Olha. Entendi. Entendi. Drone. Mestre. Não, Mestre dos Mortos. Agora a gente coloca aqui. Gostei. Gostei. Mestre dos Mortos Vivos. Show de bola. Show de bola. Então, olha. Esse Jorivaldo não vai entrar, né? Eu não preciso nem falar. Grugabá. Grugabá? Parece o nome Orcs, hein? Mas, agora é o nome Drone. Nome Drone. Nossa, não quero isso. Então, nós temos o Drone. Grugabá. Nossa, agora ficou... Cada vez que eu falo, fica mais arcano. Ô, Lorde. Pois ele viveu tanto tempo que o seu nome não mais importa. Puta. Gostei. Grugabá foi pro Vampiro e ele é o Lorde. O nome dele não tem menos relevância. Muito bom. Muito bom. Lorde Vladimir. Nossa, é muito... Ah, Lorde Vlad, né? Ô, Wallace, você tá zoando aqui, hein? Você tá... Você tá jambando um negócio aqui, Wallace. Nada de Lorde Vamp. Vamp é novela. É... Tá, precisa de um nome. Eu vou pensar no elenco aqui desses caras aqui enquanto isso. É... Vai ser uma organização... Ordem... Precisa de um nome da Ordem. Isso aqui é uma organização ambiciosa, que quer fazer o certo independente do custo. E eu... Cara, obviamente, isso é uma coisa que eu recomendo muito. Você tem que vincular essas duas aventuras, né? Então, eu acredito que nós temos aqui uma ordem da purificação, da luz, que é contra mortos vivos, que tá procurando a corrupção da necromancia, pra estripar, tá ligado? Sua pensão radicais. Então, ordem da vida, ordem do miacho, ordem da cachoeira... E agora? E agora? E agora? E agora? Vamos procurar aqui. Da Fênix. Porra! Ordem da Fênix. Perfeito. Isso. Ordem da Fênix. Chapô. Muito provavelmente, uma coisa muito que eu recomendo, é se tiver um clérigo no seu grupo, de você pegar uma facção radical da igreja dele, porque aí dá problema, entendeu? Mas vamos trabalhar com a Fênix. Eclipse seria massa, mas Eclipse é meio, sei lá, remete a tenebrosidades. Tá, é uma ordem religiosa. Então nós vamos pôr um Arconte. Arconte. E ele vai ser o cara mais radical. Vamos pôr um Paladino, que é um cara mais ameno. Posso escrever certo. E a gente vai colocar um Nobre, que vai usar. Mais uma vez, nós precisamos de nomes. A raça é irrelevante, vai depender do seu jogo. Então, meio que se dane-se. O Cego pela Fé. Esse aqui é aquele que ainda escuta os inocentes. E esse aqui, uma chance de Fé se tornar um. Quer dizer que ele é um cara que está querendo se aproveitar do momento para ganhar um Tintim. Arcanjo? Como assim, Arcanjo? Ordem do Arcanjo? Não, eu não vou ficar com o Fênix. Sacrifica até a própria ordem, pelo que é certo. Sabendo que ela voltará. Fica essa, hein? Vou até anotar, né? Sacrifica... Isso aqui é uma ótima anotação. Opa! Um, dois, três... Sacrifica outros, ou até a própria ordem, pelo que é certo. Sabendo que voltarão. Olha o bem fazendo merda. E eu quero lembrar que foi o Rafael que deu essa sugestão maravilhinha. Isso porque, se eu bem me lembro... Não, não ficou melhor aqui. Beleza. Show, show, show. Então nós temos esses personagens. Nós sabemos os objetivos desses perigos, que são a Ordem da Fênix e o Lorde dos Mortos-Vivos. Carbucci. Carbucci? Fica Carbucci. Carbucci. O nobre Dikon. Gostei do nome. Dikon. Mais um nome. Precisa de mais um nome. E o que está em jogo. O que está em jogo, ó. A gente vai escolher também. No caso aqui, ele dá... Você pode fazer várias perguntas sobre o que está em jogo. E... É, vamos fazer perguntas que tenham a ver com o que a gente escolheu até agora. Não achei ruim, não. Hog. Hog. Nossa, é muito meio orca esse paladino. Muito meio orca. Beleza. Beleza. Deixa eu fazer uma frescura aqui. Desculpa vocês. Mas é uma necessidade minha. Pronto. Assim a gente tem mais claro e separado que cada... Onde está cada coisa. O que está em jogo com relação ao Morto-Vivo? A gente tem que fazer algumas perguntas aqui sobre o que pode acontecer. Está em jogo. O que está em jogo... Irão confiar em... Gru... Gru... Garbá. Próximo. Irão ouvir... As loucuras do Aralto. Está sem nome o Aralto. O Aralto está sem nome, gente. Preciso de falar um nome. E... Deixa eu ver. A fé irá ser corrompida pelo desejo... Não, pelo medo. Ou... Então é isso que tem em jogo. Se vão confiar no vampiro, porque ele é uma pessoa duvidosa... Julio Matos, eu acabei de falar de você. Julio Matos. Dei a mesma recomendação para você... Que você deu no jogo do Juntar... De eles não pegarem o livro ainda do Dungeon World. Explica aí no chat o porquê que eu repito aqui na live, tá? É... Então, beleza. Nós temos aqui algumas perguntas, né? As coisas que estão em jogo... E que você e os jogadores poderão querer responder direta ou indiretamente. Lembrando... Frentes de aventura não são coisas para vocês seguirem a risca. Mas é um papel para inspirar e conduzir mais ou menos para o que você quer. E quanto mais aberto as coisas forem, melhor. Por exemplo... A gente pôs Drow aqui no Lorde... Mas aí eu vou pôr isso aqui, ó. Mistério. Porque a gente falou que o Lorde é o Lorde. A gente nem sabe o nome. Então se a gente põe o Drowe... A gente já estipulou que é um Drowe. Mas vai que o mago do grupo fala que o mestre dele era um antigo Drowe... Que sumiu depois que os Drowes foram caçados, não sei o quê. Ele pode acabar virando o Lorde. Ou então o Paradino do grupo que perdeu uma grande amada. Ela faleceu. Quem sabe ela não voltou a vida como morta-viva. Ela voltou como morta-viva. E se tornou o Lorde. E aí vai ser uma grande surpresa. Então... Qual que é o nome? Dermoha. Dermoha? Gostei desse nome, rapaz. Dermoha. Eu sou Dermoha. Então, quanto menos você estipula... Ah, beleza. Foi o que eu falei mesmo, gente. Vai ter novidades no site novo e promoção. Com certeza eu vou postar até em outdoor de shopping o que é essa promoção. Então, fiquem espertos. Sigam o site do Secular. O site está aqui na descrição. E, obviamente, sigam o canal aí, vejam notícias, não é? Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe que nós temos um Lorde dos mortos-vivos. Que é um inimigo arcano. É um tipo inimigo arcano. Que aí você vai ver aqui os tipos de movimentos que podem ser desencadeados. Que é aprender conhecimentos proibidos. Isso aqui é muito legal. Se o mago do grupo estiver investigando alguma coisa numa biblioteca, por exemplo, e aí ele tira um seis, você pode falar que ele descobriu como matar o Lorde dos mortos-vivos. Mas é um preço inimaginável. Sabe? Então, você pode fazer esse tipo de coisa. Conjurar um feitiço através do tempo e do espaço. Mano, isso aqui é roubado. Porque vamos supor que os caras atacam o vampiro. Aí o guerreiro tira seis. Em vez de você causar dano nele, alguma coisa do tipo, o vampiro teleporta, tá ligado? Nossa senhora, isso ia dar um shabu. Atacar o inimigo com magia diretamente ou não. Isso aqui é... Coisas que podem acontecer no jogo. Então, se eles estiverem lutando com o Leech, ou com o vampiro, ou com alguma servo do Lorde dos mortos-vivos, eles podem lançar aquela magia scry. Se eles estiverem fazendo outra coisa, pode soltar um lightning bolt que não tá na ficha do cara. Me conjura naquele momento. E, obviamente, vai entrar na narrativa do jogo. Espionar alguém através de um feitiço observação, que foi exatamente o exemplo que eu leio agora há pouco, recrutar um seguidor, que, obviamente, aqui o ideal é você fazer com que alguém que o grupo tenha já derrotado e matado, ou um aliado, acabe se tornando parte da host. Esse Lorde, tentar alguém com promessas, e aí entra a parte de mortalidade, né? Ó, seu pai tá morrendo, você tem certeza que ele vai continuar lutando comigo? Se junte a mim. Se junte a mim, que eu não vou te dar a dizer poder. E, olha, isso aqui eu recomendo, esse tipo de corrupção que você faz com o jogador, eu recomendo você fazer bem pra frente do jogo, lá pra quinta, sexta sessão, porque aí ele tá apegado ao personagem, principalmente aos NPCs. E aí, cara, tomar decisão emocional vai ser muito mais difícil do que no começo do jogo, onde ele sabe que não vai acontecer nada no manchote, e finalmente exigir um sacrifício. Então pode acontecer uma cena onde pode existir, né, ou acontecer essa parte de sacrifício. Jefferson Cacero, na rei pra esse cara lá em Floripa, um beijo pra você, foi muito bom naquela época. Então nós temos aqui o que tá em jogo. O que tá em jogo na ordem da Fênix? Eu acho que nós podemos colocar a perda da liberdade, A ganância irá vencer o bem? Tem uma coisa que pode acontecer. A liberdade, acho que é melhor colocar alguma pergunta. A liberdade será perdida em nome do bem? Nossa, pesado. Pesado. E eu vou pôr três perguntas, porque é o padrão que tem lá no livro, então a gente mantém mais ou menos. E a ganância irá vencer o bem. Eu vou pôr mais uma. Beleza. Rogue irá se tornar um aliado ou um oponente. Isso é muito importante. Muito importante. Wallace Santos Wallace Santos é demais, cara. Você manda muita pergunta, você é participativo, eu adoro gente assim. Pug, e se o personagem do jogador for do tipo caótico e quiser se juntar com o Lord após saber de seus planos e se ter realmente sentido e tals o que o mestre deve fazer? Ótima pergunta. Eu tenho um texto que deve sair no vídeo que eu já tinha escrito há muito tempo, que é sobre o traidor. Vamos usar o elemento de traição dentro dos seus jogos. Ainda não saiu. Tenho quase certeza que não saiu, mas eu já deixei ele pronto nos drafts. É um dos artigos que eu consegui resgatar do tipo blog. Então o que acontece? Primeira coisa, em Dungeon World, você ser caótico vai depender da sua classe e cada classe vai ter uma frase que vai te, não induzir, mas sempre que você tiver uma dúvida de como se comportar no jogo, você olha para aquela frase e tenta se comportar daquela forma que além de tudo você vai ganhar XP por causa disso. Então assim, a intenção do narrador aqui, nessas... olô, 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 nesses presságios e tudo, essas coisas, aqueles movimentos, é realmente que o personagem vire de lado. Se ele se tornar um traidor, secretamente, mas continuar com o grupo, toca o jogo e vê a merda que acontece. Agora, se ele realmente se deslocar para servir as ordens, para se tornar um cavaleiro da morte, aí você pergunta para ele se ele quer mudar de personagem porque provavelmente ele vai ter que sair do jogo. O jogo tem que ser jogado por pessoas que querem andar em grupo. Eventualmente, rola de fazer cenas separadas, acontece muito, mas em comunhão, sempre. Quando você estiver jogando separado, é porque você quer fazer algum avanço para o seu personagem ou para o grupo. Não porque você quer sair fora e andar mais com o grupo. Então, assim, não é produtivo eu narrar toda uma aventura para um cara que foi lá para o inferno se juntar ao vilão e esse grupo. E outra, uma coisa que eu gosto de falar sempre nos meus jogos, quando é o tema, que é o caso para mim do Dungeon World. Eu narro para heróis, ou no caso de Dungeon World, de heróis ou pessoas que querem, no mínimo, o próprio bem. Então, a partir do momento que você se junta a um vilão, você também se torna um vilão e vilões são NPCs. Mas é como eu lido, não é a maneira certa. Aliás, toda dica e workshop que eu faço, isso é muito bom lembrar. Não é o jeito certo nunca. É muito provável que ou seja falando besteira ou seja falando algo muito errado. Então, assim, eu estou falando coisas que funcionam comigo. Então, se você tiver uma sugestão melhor, por favor, deixe nos comentários que eu sou sempre ávido. Nesse ano mesmo, eu mudei de opinião várias vezes com relação a várias coisas relacionadas a RPG. Depois eu respondo mais perguntas. Nos pressagens terríveis, isso aqui vai funcionar mais ou menos como um guia, uma cronologia para esse desastre iminente acontecer. o livro recomenda para aventuras curtas apenas três pressagens terríveis. Então, as aventuras têm uma certa pressa. Então, eu gosto de pensar em coisas crescentes. Elas não precisam ser ah, um dragão cresce, cresce mais, cresce mais ainda. Não, não precisa ser tão linear assim, mas eu gosto de ter uma certa lógica. Você pode fazer o que você quiser, mas são três coisas como se fossem anúncios, presságios do que está para acontecer. Então, tem a ver com os elementos que fazem parte daquela aventura que a gente já escreveu e tem que ter a ver com aquele futuro, que no caso do Undead é o abandono da bondade e do que é correto. E aqui no caso seria a fé, que a gente entendeu como fé. Acabou minha água tônica. Eu adoro. Então, vamos lá. Nos Lordes e os Lordes mortos-vivos, a gente sabe que ele tem lá seus plotes, que ele quer buscar a verdadeira imortalidade. Isso aqui já seria interessante porque ele quer buscar a verdadeira imortalidade. Quer dizer, que o estado atual dele não basta? Será que ele ainda não é um morto-vivo? Ele só manda em mortos-vivos? Será que nesse cenário que a gente está jogando os mortos-vivos nunca tem inteligência? Nunca. Não existe elite, essas coisas. Talvez apenas vampiros ou talvez vampiros não sejam considerados mortos-vivos. Não sei. Vai depender do que aconteceu no jogo. Então, o que acontece? A gente tem essas paradas. Então, assim, o primeiro presságio acho que é muito fácil é o seguinte. A chegada de Demo-Ra. Então, Demo-Ra, assim que ele aparecer, é que... Aí eu vou explicar mais ou menos como é que eu uso os presságeis terríveis dentro do jogo, mas esse é o primeiro presságio. O segundo presságio, eu acredito, vai ser roubo de criptas e seus fortes. Por quê? Porque o Lorde vai precisar de material oponente. E aí, finalmente, antes de toda a fé, um exército de mortos se monta ao horizonte. eu nem vou colocar norte, sul, leste, oeste, porque exatamente para deixar em aberto, sabe? Se o grupo estiver escolhendo muito ao norte, talvez eu escolheria o norte para eles verem mortos-vivos, pessoas que eles viram antes e conheceram, ou do sul, de um lugar que eles ainda não desconhecem, daria mais liberdade para a gente. Então, como sempre, deixa as coisas mais abertas. Isso não só para Dungeon World, isso para tudo. PAM MDM, um beijo para você. Peixes de pragas é bom, mas tem um que eu acho melhor aqui, lugares amaldiçoados seria melhor usar, mas é uma boa opção, é uma boa opção. Então, o exército de mortos-vivos é um horizonte, bem no estilo Game of Thrones, sabe? Que nego fica sabendo, aí nego tem que se mobilizar e, obviamente, a partir do momento que chega o exército de mortos-vivos, se eles não resolverem esse problema, isso aqui são todos problemas que eles vão ter que resolver. E nunca é na cara, nunca vai, eles não vão esbarrar em demorrar, eles vão ouvir na taverna alguém reclamando de um louco gritando sobre o fim da vida, o fim da fé nas boas. Se os personagens quiserem interagir com isso ou não, aí é problema deles. E aí é legal você misturar isso com vários rumores, para eles nunca saberem exatamente, eles terem que se esforçar para irem atrás das investigações, correto? Como das criptas em seu corpo são um exército de mortos-vivos, então, cada vez que uma dessas coisas acontecerem, você faz. Você também não precisa escrever essas presságeis, você pode definir, por exemplo, começou esse aqui, você não tinha escrito os outros dois, aí você bola um presságio que tenha a ver com o jogo que você está dando, ou com o sistema, e aí a gente já vai começar a dar uma expandida. Então, você também pode deixar isso em branco, não tem nenhum problema, eu só estou escrevendo aqui para mostrar como eu faria, se eu fizesse achar o máximo de coisa pronta, que é o que eu recomendo caso você esteja narrando uma aventura, porque é muito melhor que você está preparado e nada impede de você alterar. Isso aqui não é escrito na pedra, você pode escrever com lápis, com borracha e corrige. Uma coisa que eu faço é o seguinte, aí é uma regra minha, não sei se eu posso dizer regra minha, mas é uma das opções. Cadê? Formatação. Aqui, texto. Eu faço assim, o que acontece? Vamos supor que o grupo ouve o boato na taverna, vai investigar, aí eles ouvem que fiquem atentos àqueles que não mais rezam para o Lorde Fênix, porque é uma tumba antiga, aí o grupo investiga, eles descobre que existe realmente uma tumba antiga nesse tal Lorde Fênix, quando eles vão lá, eles descobrem que tem um grupo de mortos-vivos comandado por um necromante tentando fazer bosta. Isso quer dizer que eles impediram essa chegada. E aí, o que acontece? Toda hora que eu uso um movimento do perigo, eu gosto de fazer um reloginho. Onde eu posso fazer esse reloginho? Vou fazer aqui, vou fazer um desenho. Desenhos Google. Esse reloginho nada mais é do que aqui, formas. é um círculo, tá? É um círculo aonde a gente vai dividir ele mais ou menos assim, vai. não, o demônio. O que é isso? Ah, está errado. A gente vai dividir assim, tá? Isso o Apocalypse in Gain já usa. Eu uso também para o... quando eu narro qualquer jogo, na verdade. Mas, no caso do Ninja World ainda, o que acontece é o seguinte. onde é que está o negócio de pintar? Aqui. Vamos supor que, né, alguém do grupo tirou seis e eu uso um movimento de... do perigo. Aí eu marco aqui. deixa eu desenhar, filho. Oh, oh, oh. Não posso. Não posso. Esqueci como é que funciona isso, acho. Transparente. Pronto, agora vai dar. Ou não. Ah, eu estou mudando só a cor do mapa, tá ligado? Selecionar, linha, rabisco. Pronto, ótimo. Então, o cara, eu usei um movimento, aí eu pinto aqui. Ah, rolou do seis. Vai acontecer, seis. E eu também não fico prendendo apenas quando eles tiram seis, mas quando eles fazem ações e aí tem que ser do seu feeling que vão a favor do inimigo, né? É... Pinto aqui, pinto aqui. Pintei quatro quadradinhos. Esse negócio vai ser ativado. Então, o que pode acontecer? Antes de eu pintar os quatro quadradinhos, isso aqui pode ser anulado, isso pode atrasar os planos do vilão. Aí, o que eu faço? Eu vou aqui nas linhas. Oh, 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 oh. Sai daqui, demonte, lagoa. Vem aqui nas linhas. Setas não, quero linhas. linhas. E faço isso. Aí eu aumento a quantidade de relógio. E se eles fizeram de novo aquilo, eu ponho aqui e aí fica assim. Aí vai ficar muito foda de acontecer isso pro exército. Então, vai... Se eles avançarem na aventura, saca? Vai dar mais tempo pra eles impedirem o negócio. O negócio que eu gosto de fazer, os jogadores... mesmo não mostrando isso pra eles, conforme a gente vai jogando, vai demonstrando que o que eles fazem faz sentido, faz diferença. E esse, pra mim, é o segredo de qualquer jogo de RPG. O jogador tem que sentir que faz diferença na história. Se isso não acontece, você não está jogando RPG. é simples assim. É isso que define a impedir pra mim. É o jogador, com mestre ou não, fazer alterações na história. Com algum jeito. Se você mata o vilão, alguma coisa assim. Então, sim. Toda hora que você impede um jogador, toda hora que você diz não pro jogador, você provavelmente está diminuindo a boa experiência que ele teria para aquele jogo. A opinião pessoal minha não quer dizer que eu esteja sério, tá? Mas vamos supor que, obviamente, esse grupo, como todos os outros, vai ficar procurando troll, vai querer fazer outras missões, nada errado, mas essas paradas vão acontecendo. Passo o relógio, tic, 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 pum, tic, 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 pum, tic, tic, pum, vou ticando, né? Aí eu faria um sinalzinho aqui nesse quadradinho, porque, como eu falei, eu imprimiria isso. Opa, está acontecendo. E isso é muito importante. A partir do momento que acontece um presságio terrível, eu colocaria, por exemplo, ou mais pessoas seguindo as palavras do que quer isso aqui, demorar, ou os presságios dele, que o grupo ouviu, acontecerem. Se o grupo não ouviu nenhum presságio por causa da outra coisa, quando eles voltarem para a taverna, em vez de eles ouvirem que tem um louco na rua, vai ter um monte de gente preocupada falando nossa, vocês viram aqueles aventureiros que voltaram ontem, falaram que tudo que ele falou aconteceu e não sei o que. E com vocês no chat, Isabel Olaíque, que, por favor, sigam a história do RPG Notícias, porque essa menina está deixando aquele lugar cada vez melhor. Isabel, falem para ele, eu já dei, se você quiser matar, me mata, mas dia 1, exclusivamente no Instagram, nós temos uma promoção onde iremos sortear um sétimo março, ok? Então, quem estiver participando do Instagram, quem estiver seguindo o Instagram, já segue já para receber essa promoção, ela vai acabar quando nós atingimos 10 mil seguidores, falta pouco, muito pouco para isso. Então, é nóis. Voltando aqui, nós temos que fazer também o processo de terreno desses malucos aqui. Então, eu imagino que o nobre vai chamar essa hória da Fênix, provavelmente, e aí, eu já estou pensando em outro autor aqui, outro autor do elenco, que seria nobre também, não, uma estudiosa, estudiosa, a gente vai colocar de Olaíque, em homenagem a Isabel, que chegou aqui, acusada de necromancia. Essa estudiosa, Olaíque, na verdade, descobriu um segredo desse nobre e ele acusou ela de necromancia e pediu ajuda da Ordem do Fênix. Provavelmente, fazendo provas e tudo mais. Então, o primeiro presságio que a gente teria seria surto de mortos vivos na cidade. Cidade. Porque se ninguém investigar o desaparecimento dela, para provar que ela fez alguma coisa antes de chamar a Ordem da Fênix, eu acredito que o nobre ia contratar um mercenário, alguma coisa do tipo, que obviamente pode ter vínculo com a outra aventura, para levantar mortos vivos e pôr duas provas na casa da Olaíque, tadinha dela. Após isso, o segundo presságio terrível que eu imagino seria o Cerco da Cidade pela Ordem da Fênix. Aqui, o tio do nobre sai pela culatra e, em vez de vir um grupinho de inquisitor, por algum motivo, o Akon Kabut acaba vindo com uma legião inteira de 100, 200, 500 homens, alguns paladinos ou coisas do outro tipo. Paladino é uma classe, paladino é seu título, e fecha a cidade, então diminui o comércio, vai ser difícil acontecer o comércio, sempre fica zoado o bagulho. E, por último, Kabut queima o Laíque em praça pública, em praça pública. Então, se o grupo não for atrás de ajudar o Laíque ou acreditar nela, eles podem se prender atrás dela como uma necromante e acabar matando a mina também, adiantando o relógio. Isso é muito importante. Aquele relógio pode acontecer a mesma coisa. Então, vamos supor que eles matam o Arauto. Meu irmão, eu já ia mandar três no relógio do Apocalipse. Você entendeu? Porque eles avançaram muito os planos do cara. Então, tem esse negócio. E não tem uma regra, então é modular. Conforme está acontecendo as coisas, narrativo ou no sistema, sempre que você achar que está avançando, adiantando ou retrasando, você faz isso de ir voltar no relógio para te dar uma ideia de quando agir as coisas. Não precisa de fazer isso, eu faço porque me ajuda. Ok? Eu acho bem melhor. E, enfim, assim que o Carbucci queimar o Alaric em praça pública, é um passo para que ele tire o nobre. A gente pode trocar o nobre prefeito ou, sei lá, duque. Duque. É a cara que manda. E pode acontecer isso aqui. E isso aqui já entra numa aventura com bastante coisa do tipo de intriga, de diplomacia, que dá para rolar tranquilamente no Dungeon World, porque essa é a parte mais mágica de Dungeon World. Você não rola a iniciativa. Ah, você narrar uma cena de perseguição, uma cena de diplomacia social, uma cena de, enfim, qualquer cena, inclusive, de combate, é igual. A única diferença em combate é que você pode perder pontos de vida. Por que você pode perder pontos de vida? Numa perseguição caindo, até numa discussão também, se você tomar um tapão na cara para deixar ver com a pessoa errada, você pode perder pontos de vida também. entendeu? Mas isso. Gente, acabamos, tá? Uma frente de campanha é Os Perigos da Luz. Ó, esse é o nome do Medu. Uma coisa que vocês têm que entender, que é muito importante, que a diferença de uma frente de campanha, vocês podem ver aqui, é o tamanho, né? Onde é que tá? Ah, aqui eles têm um bonitinho, assim. Então vamos supor, nós temos uma frente de aventura, que é essa aí, Perigos da Luz. A gente pode fazer outra, e eu faria outra, frente de perigo, que pode ser uns orques invadindo, porque eles têm, eles estão com as terras deles amaldiçoadas, então a gente tem duas frentes acontecendo, e essas duas frentes teriam a ver com uma frente de campanha. E aí, conforme, por exemplo, a gente faria quatro perguntas, cada perigo que fosse resolvido, avançaria a campanha. Só que aí a campanha é sempre em escala, né? Se aquilo afeta uma cidade, isso aqui vai afetar o mundo. Então pode ter um demônio aqui, que está manipulando tudo isso, fazendo maldição lá pros orques terem que fugir e virem fazer merda, e manipulando o Lord pra fazer esses exércitos mortos-vivos, e aí você encaixa na campanha, tá? Não tem muito segredo. Caso fique alguma dúvida, pode perguntar nos comentários aqui do vídeo, ou mandar uma mensagem pra pedir notícias ou pro meu Facebook pessoal, ou pro Instagram também, tá? Que a Isabel responde, quando ela não puder responder, ela pergunta pra mim, vai responder de qualquer forma, tá? O Wallace deu algumas sugestões. Wallace, todas as ideias são válidas, o foco aqui é a gente, eu mostrar pra vocês como funciona, mas principalmente, tendo isso que a gente criou, o mais importante, é, beleza, Leandro, em Daniel George é muito bom, mas como eu posso usar isso em outros jogos? Olha, presta atenção no que você precisa fazer, é bem simples, o que você precisa fazer pra encaixar isso aqui em qualquer sistema, sem exceção nenhuma, no máximo, algum outro sistema, tipo, no Menera, algum sistema que dá ferramentas pro mestre também, vai te dar mais possibilidades de você trabalhar aqueles sistemas usando essa lógica de construção de aventura. Presta atenção no que eu vou fazer, essa alteração que eu vou fazer que vai servir pra qualquer jogo, tá? Estão vendo? Estão vendo que eu não fiz absolutamente nada? Porque é isso que eu preciso fazer. Essa estrutura não tem regra, o mais perto de regra são esses movimentos, só que esses movimentos você pode criar, adaptar pra qualquer coisa. Vem comigo, perigo, você coloca os sete clãs da Camarilla, entendeu? E aí você faz uma enorme frente de campanha que nem precisa, você pode ter uma frente de campanha de vampiro e fazer várias aventuras, frente de aventuras usando um ou mais clãs que estão envolvidos e aí você já cria ligações. Eu faria pra cada clã individualmente, uma, né, uma de cada, de cada clã, como se fosse uma grande frente de campanha e você pode fazer exatamente isso. Você põe quais é o perigo, você põe o nome do clã, o tipo clã, porque você pode ter caçadoras, lobisomens, esse tipo de coisa, o impulso, o que você criou pra aquele clã dentro da sua cidade, o elenco, os NPCs mais importantes ou que mais vão aparecer, em jogo, o que aquele clã se vai ficar solto aqui que pode acontecer na cidade e os presságios terríveis é, aí você coloca como objetivo do clã, quero chegar pro espado, quero pegar o território dos porrá, quero, enfim, alguma coisa do tipo, e aí você põe os presságios terríveis nessa mesma lógica de coisas que vão acontecendo e vão avisando os jogadores do que tá acontecendo. Cara, isso pra vampiro é maravilhindo, porque você ganha um controle muito rápido, muito prático, tá? aí eu não sei se eu recomendaria usar exatamente essa folha, mas nada impede, tá? Porque aí você teria que editar aqui, né? Fazer, né? Fazer mais, criar, eu criaria movimentos, apesar que não seja necessário, mas movimentos que você queira que apareçam e que afetem o cenário e os jogadores que mostrem que aquela facção, aquele clã ou caçadores ou os homens está avançando na história, né? E aí você põe um desastre iminente ou um final iminente pra cada um. Cara, pensando assim, qualquer jogo funcione, D&D, você pode montar aventura exatamente assim. Então, isso é muito legal pra D&D, porque você vai começar a pensar em aventuras que tem mais de um eixo. Então, por exemplo, ah, um dos perigos, e D&D você pode usar exatamente o bem aqui. Tem lugar amaldiçoado, então os caras vão pedir a torre de um mago. Só que também tem horda. Então, assim, tem uma horda de goblins que está atrás de alguma coisa que obviamente está nessa torre e essa torre tem toda uma aventura dentro dela pra você fazer. Você monta essa estrutura aqui e aí obviamente usa as ferramentas que existem no Dungeon Master Guide pra estruturar a aventura, desenhar mapas, criar portas, armadilhas, esse tipo de coisa. Mas você tem algo pra você deixar a coisa viva. Então, dependendo do que eles fizerem dentro da torre, a torre pode ficar mais perigosa ou demônios podem sair dela, os goblins vão começar a avançar na torre, aumentando a periculosidade, porque um dos movimentos pode ser goblins aparecem. Então, se os caras estão lutando com um golem, de repente aparece seis goblins correndo, aproveitando a buvuca. Mano, animal, tá ligado? Animal. Então, isso serve pra... o que que é? Já cansou? E que comecem as pedradas? Como assim? Não entendi. Tudo isso que eu fiz pro Dungeon World, eu fiz de propósito pra vocês verem que vocês podem pegar essa ficha e fazer pra qualquer jogo. E se você não tiver um livro, o que eu acho pessoalmente um absurdo, você pode fazer exatamente o que eu falei e pegar os exemplos aqui de frente. Tem sugestões e tal, tipos de perigos e tudo mais. Mais frentes e movimentos, como você cria, fazer movimentos customizados e tudo mais. D&D, cansou? Ah, cara, eu pessoalmente eu confesso que eu cansei um pouco, assim. Eu, por exemplo, eu vou narrar dando um spoiler começando a semana que vem, nas quartas-feiras que eu tava fazendo o vídeo do Game of Thrones. Como acabou os vídeos do Game of Thrones eu tenho que fazer Pathfinder 2. E vai ser uma jornada. Porque eu vou explicar o cenário, vou explicar o que tá vindo de novo, vou explicar o sistema o livro inteiro. E aí a gente vai começar o jogo de Pathfinder 2, tá? Com o apoio da New Order que vai trazer em português pra cá. Eu nem acredito, cara, nem acredito. A primeira vez que eu tô vendo isso no Brasil, um jogo sair junto, quase junto, né? Que provavelmente vai ter uns problemas aí de gráfico pra variar, mas eu acho... olha, tá trazendo um conteúdo muito novo, entendeu? Então com certeza eu vou narrar Pathfinder 2, porque é um jogo de carinho e é um jogo que usa muito combate tático de um jeito que eu gostei na Playtest, eu imagino que ele fique melhor e eu acho que encaixa e eu vou testar isso no outro. Eu só vou narrar pra pessoas que gostem e tenham lido completamente o livro. Então assim, muito provavelmente eu vou tentar seduzir o Chesp, que ele é um cara tão viçado quanto eu de Pathfinder 2, e talvez o Herbert Magno que é o mestre de Pathfinder tipo assim, maior do mundo que é lá, acho que é de... Ixi, não lembro se é de Salvador ou de... Acho que é Salvador, não lembro, não importa. E aí, enfim, eu não sei. A Isabel provavelmente vai jogar porque a partir do momento que eu disse que eu só vou deixar que eu lê esse livro e ela já tem, ela já jogou comigo com Pathfinder 2, ela vai, deve estar abrindo o livro agora pra ler porque é uma safada. Então, a Bebel tá sempre nos jogos, ela vai aparecer muito aqui nos jogos provavelmente. E aí, a outra jogadora, eu não sei quem eu chamo, eu espero muito poder chamar a medir, eu tô querendo muito, mas eu não sei ainda, vai demorar, e vai rolar. E eu vou usar Frente de Aventura em Pathfinder, sim, tá? O preparo da campanha, vai ser uma campanha, eu não vou dizer que vai ser uma campanha, até o vigésimo, vai ser uma campanha, mas a campanha, eu vou fazer a preparação ao vivo, tá? ou ao vivo ou gravada pros assinantes, depende da timeline aí do nosso projeto. Mas, de qualquer forma, ela vai estar disponível, tá? Então, gente, qualquer aventura sua, seja Vampiro, seja Gumpis, seja... Bem, qualquer jogo, a maioria dos jogos que são Powered by Apocalypse, eles têm esse conceito já, então, isso aí é tranquilo. Mas, meu, Hora da Aventura, Mouse e Guard, todos os jogos, até mesmo os jogos, por exemplo, Star Wars da Galápagos, eles têm uma ótima estrutura de como montar a aventura baseada nos personagens. Você só vai adicionar aqui, na verdade, foi com Star Wars que eu comecei a usar a frente de aventura há anos atrás, porque me facilitou a encaixar as regras do próprio jogo no que eu queria como aventura, você entendeu? Então, fica aqui, fica um convite também, caso você tenha ficado com alguma dúvida com a sessão de hoje, entre os comentários, dê o recadinho. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, dá aquele subscribe, que sempre ajuda. E se você quiser conteúdo exclusivo, que, deixa eu ver aqui a data, vai ser provavelmente no dia, vai ser em junho, dia 29, num sábado, não confirmei ainda, vou confirmar, avisando os assinantes, mas provavelmente de manhã eu devo fazer uma live apenas para os membros, que são os que assinam por R$7,90, aqui o canal, porque eu posso, eu posso gravar uma live só para eles, e essa live vai ficar lá para sempre, para eles poderem consultar quando quiserem, aonde eu vou dar dicas densas de narrativa, e possivelmente algumas dicas também de como fazer sua live, como fazer layouts, como esses, esse tipo de coisa. E é bem fácil, tá? Já vou dando spoiler, já. Mas é isso, gente, mais uma vez lembrando, eu vou até aproveitar e jogar o link aqui para vocês, de novo, esse link aqui, vocês vão preencher um formulário onde vocês vão poder entrar no, no, oh meu Deus, no main list do app de notícias, caso você queira sair, vai ter sempre o unsubscribe nos e-mails, mas vai ter promoções lá também, então assina lá. Espalha isso aí, espalha, espalha o bagulho, espalha a palavra, entendeu, irmão? Enfim, e aí você tem acesso ao template desse negócio diferente de aventura que agora você pode usar para qualquer aventura. Caso você queira ajuda para a sua aventura, entre em contato no meu perfil pessoal do Leandro Pugliese, Leandro Pug, ou Mestre Pug, lá no Facebook. Mestre Pug é uma página minha para que eu jogo videogame quando dá, que está sendo quase nunca. Mas Leandro Pug, você acha lá no Facebook, manda uma mensagem para mim, ou me adiciona, adiciona todo mundo que quer falar de RPG, e eu ajudo sim você na sua frente. Talvez eu demore, porque eu demoro para responder sim, eu desligo todas as redes sociais quando estou no processo criativo. Uma coisa que eu recomendo quem é home office. Mas eu acabo respondendo. Então, tentem pensar que vocês estão mandando uma carta muito linda para mim. Vocês também podem mandar um e-mail, tá? Achar meu e-mail é a coisa mais fácil do mundo. Eu sou todo aberto nas redes sociais. Dito isso, gente, adorei a presença de vocês, muito obrigado mais uma vez por me ajudar com os nomes aqui do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha adicionado a informação à vida de vocês. E, a partir de semana que vem, hoje é quinta, hoje é quinta, o workshop, vocês podem consultar na parte de comunidade, aí está aberto para todo mundo, onde eu fiz uma enquete de assuntos, e eu vou seguir a ordem das porcentagens. Vocês podem voltar para mudar a ordem, mas o que está vencido agora já foi escolhido. Mas, enfim, eu vou escolher no dia mesmo. Eu já preparei todos os workshops com aqueles temas lá, então, a gente vai falar. Não prometo que os vídeos sejam longos, talvez seja bom, talvez seja ruim, isso não importa. O que importa é que, para vocês, seus lindos, fiquem um beijo, um abraço, e, como sempre, muito espero.